Oi gente, tudo bem? Gente, tô trazendo aqui essa orquídea que eu comprei, né? Eu resgatei lá na Polipete, ó, por R$ 7,00, sem flor, só que eu estou fazendo uma experiência. Coloquei no vidro, tá? Com água. Gente, ela não tá com água até aqui, ela tá abaixo das raízes, ó. Vocês podem ver, ó. Tá vendo? Tá bem aqui. E eu quis fazer essa experiência, vamos ver. Ela já tá aqui, já vai fazer um mês. Olha só, tá bonita, tá? Aqui as flores caíram, né? E só aqui começou a amarelar, mas parou. E eu não vou cortar a haste, porque ela pode, ela pode trazer mais broto. Eu vou deixar assim. Conforme ela for desenvolvendo, eu vou mostrando pra vocês. As raízes, ó, estão lindas. Tá bom? Um beijão a todos.